Olá Unimundi Family! É um patrão de colorado repetitivo, red. Por favor, por favor, seguem o colorado red. Por favor, pregunte a atenção. Apenas os neles dessa atriz são red. Os Oscars são red. O cenário é red. A envelope é red. Mas nós temos um patrão de colorado incrível. Apenas seguem o colorado red. Nós temos a roupa atrás. As pedras. Nós temos um patrão de colorado incrível. Esse é o Unimundi. Um fenômeno aconteceu desde dois anos. É uma espécie de radiação. Onde todos os dados foram afetados. Nós temos esses patrões de colorado estranhos repetitivos. que são um fenômeno Unimundi effect. Então, seguem o colorado red. Para ver o que é incrível. Nesta Academia Award. As pessoas com red atrás. Vocês podem ver alguns livros. as luzes red. Nós nunca vimos antes. Um Oscar. As luzes red. Ok? E... Um... 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 como a reina, então nós temos as rosas atrás, nós temos a envelopa na sua mão, você verá que mesmo a estatua do Oscar tem alguma parte de rosa, refletindo o rosto, mas nós nunca vimos antes, um Oscar refletindo em luzes, mas às vezes é quase rosa, ok, nós também temos uma rosa rosa, nunca vimos antes uma rosa rosa, um senhor assistindo esse award, ok, é incrível o rosa repetitivo, eu sei que é tão longo esse vídeo, mas eu preciso mostrar todos os rosa repetitivos esse cara, você viu alguém usar um rosa rosa assim? nunca vi antes, obviamente é um rosa repetitivo colorado, o Unimundo Effect, em ação, ok, esse rosa de essa suíça, então é incrível como o fenômeno funciona, eu não estou falando de apenas um vídeo, toda a mídia do planeta foi afetada desde dois anos atrás, nos primeiros três dias nós temos apenas dois cores, e depois de três dias nós temos esses rosa repetitivos, blurrings, que ainda acontece hoje em dia, e nós temos todos os dias procurando esses rosa repetitivos. os rosa repetitivos, os rosa repetitivos, na parte da plateia, ok, novamente nós vamos ver a suíça, a suíça, a suíça rosa, do senhor assistindo a nominação, e a suíça. Então, esse é um rosa repetitivo, rosa repetitivo, rosa repetitivo, rosa repetitivo, e eu posso dizer, após estudar muito, que essa é a base de color para essa foto, como um programa, quando você tem uma base de color red, é a base color para esse futebol e por esse motivo nós temos tudo rosto, de novo, muito obrigado